O Marreco começou com tudo, primeiros dois segundos de jogo, bola para Douglas, capa pegar de primeira, 1x0 o Marreco, um dos gols mais rápidos da história do futsal. Um belo gol no início da partida no ginásio Neibraga em Marechal Cândido Rondon. Mas o time da casa buscou empate nesse lance com G, camisa 77, ele igualou o marcador, Marechal 1, Marreco 1. O Marreco tentava a primeira vitória na temporada, mas Malcom limpou a marcação e bateu para o gol. Veja de novo o chute do camisa 96, Ale Falcone não conseguiu evitar a virada. Final de jogo, Marechal 2, Marreco 1. O Marechal sobe a 7 pontos, já o Marreco em 4 jogos continua com 1 ponto na tabela.